Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar o profile de cor da impressora Mitsubishi D80 aqui no computador, para as fotos saírem com uma cor muito melhor do que a original que vem com ela, tá bem? Então, primeira coisa, você vai entrar aqui nesse site, me-vis.com, para fazer o download do profile, do color profile. Então, aqui a gente vai em Professional Printers, e a gente vem aqui em Service & Support, Photo Printer Downloads. Vem aqui para baixo, olha, se você tiver alguma dessas impressoras, dá para fazer o download de qualquer um deles. A minha aqui, no caso, é a D80, então aqui são os drivers da impressora, para o Mac, para o Windows lá em cima, e aqui embaixo eu tenho os Color Profiles, então tem aqui um para o Fine, outro para o Super Fine e outro para o Ultra Fine. No meu caso, eu só uso o Super Fine, eu nunca vou usar nenhum dos dois, então eu vou baixar só esse. Passo aqui o download, terminou o download, eu vou abrir aqui, eu vou descompactar esse arquivo que está aqui dentro, esse ponto ICC, vou clicar depois que eu descompactei com o botão direito nele, Install Profile, aí você clica aqui e ele vai instalar, não aparece nenhuma confirmação, ele só instala. Feito isso, pode fechar aqui, pode sair daqui, você vai entrar lá nas configurações das impressoras, você entra aqui em Printers, em Scanners, se for no Windows 10, talvez eu ache que no 11 é igual. Você vai agora procurar a impressora da Mitsubishi que você tem. Você vem aqui, encontrei já, não é? Vem em Manage ou Gerenciamento, ou Gerenciar, não sei como está em português. E aqui, Propriedades da Impressora. Não é Propriedades de Impressão, é Propriedades da Impressora, tá? Clica nele, tem aqui várias abas, você vem em Color Management, ou em Gerenciamento de Cores. Clica aqui nesse botão, você vai agora lá em Advanced, tem que ir em Advanced. Não é aqui que faz isso. E depois você vem aqui em Change System Defaults, ou mudar os, sei lá, padrões pré-definidos, alguma coisa assim. Vem aqui em cima, em Device, escolhe a impressora que você quer, depois seleciona aqui Manual, tá bem? Tem que colocar o Manual, senão ele não vai aceitar. Vem aqui em Add. A minha já está, então eu não vou colocar, mas é só fazer isso. Você vai procurar agora aquele Profile que você instalou. Aqui no meu caso, é esse daqui, Superfine. Então, você dá OK, tá bem? Ele vai aparecer aqui. E você, se você tiver mais de um, você pode escolher qual é o padrão. Tá? É só clicar aqui nesse botão. Set as Default Profile. Então, feito isso, você pode fechar. Se você voltar aqui e selecionar a impressora, provavelmente ela já vai aparecer aqui, tá bem? O Profile. Se não aparecer, por acaso não aparecer, você pode colocar. E fecha tudo. OK, OK. Volta aqui para essa tela. E agora você precisa fazer outra coisa. Agora você precisa falar para a impressora usar aquele ICC Profile. Você vem então agora em Preferências de Impressão. Vai vir aqui em Options na impressora, tá? E você vai colocar aqui em None e Color Matching. Você pode aqui desligar esse botão para ela não fazer nenhum ajuste, porque agora todos os ajustes vão ser feitos por aquele perfil de impressão, perfil de cor. Então, deixa aqui em Color Matching. Se você não deixar aqui, ela não vai fazer, não vai usar aquele ICC Profile. Clique em Aplicar e OK. E agora, todas as vezes que você for imprimir, ela vai usar esse Color Profile. Eu fiz vários testes aqui e ficaram muito melhores com esse ICC Profile do que com o padrão dela, tá bem? E por esse vídeo é só. Se você tiver ainda alguma dúvida, deixa aqui um comentário que eu respondo. Gostou desse vídeo? Clique em Curtir então e se inscreve no meu canal. Gostou desse vídeo?